Ai, bosta. Vamos nós. Vamos aí pro segundo round. Por enquanto, 1x0 pro time diabão de raio. Vamos lá. A domadora Mezuki vai pra cima ali. Mezuki tentando o greve sem conexão. Temos o Mezuki atrapalhando bastante ali as duas enquanto o Nightmare vai fazendo a festa. E lá não deu outra. Enquanto as duas domadoras tentam bater em cima do Mezuki, o Nightmare vai explodindo ali de longe. Causando bastante estrago. Se já tava o inferno, lida só com o Nightmare. Imagina com o Mezuki ativo agora. A situação fica bem complicada. Subiu o diabão. O senhor Minhaion se afasta rapidamente. O Shizu consegue ali forçar o V em cima do Nightmare. Mezuki no chão agora tomando sequência dos dois. Vai puxar o V também. Nightmare volta pro combate agora. O time dos pardos consegue assumir a primeira vantagem. Forçando ali o V nos dois. Na verdade, todo mundo já usou o V. Todo mundo tá sem V agora nesse momento. Mezuki vai pro chão. Nightmare chega pra dar o suporte. Não conseguiu chegar a tempo. Temos ali a novinha sendo explodida. Agora a Nightmare fica sozinha de novo. Será? Vamos lá agora ver se ele vai tirar esse coelho da cartola de novo, hein? Danear ali em cima do senhor Shizu. Muito bem. Tivemos agora a vitória do time. Só um minutinho aqui, galera. Resolveu alguma coisa. O Mezuki tá... Parece que aparentemente tá meio bugado. A gente vai chamar eles novamente pra arena. Pra ver se resolve aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Fazer a tempo que não acontecia nada parecido com isso. Não, não faça. Não faça, não faça PT. Não faça PT, não faça PT. Não faça PT. Não faça PT. Vamos seguir aqui, cara Acho que agora vai dar pra resolver Vamos lá A partida tá empatada por enquanto, então vamos nessa Tudo certo agora, vamos nessa então Tudo embolado, mais uma vez aquela confusão de sempre Mezuki vai ali ser fino de tanker Temos ali uma no chão, V puxado já Temos o senhor X, sendo forçado a utilizar o escape primeiro Mienhon fica sozinho Opa, X foi pego na saída do V, vai ser explodido Já foi embora, Mienhon fica sozinho agora Traz E pra cima dele Vamos ver agora, se o Mienhon vai conseguir Opa, grebezinho já entrou Tá no chão, já puxou o Vzinho Insta já Agora a situação fica bem complicada, os times se separam Vai pegar na saída do V, já tomou o stun Já foi pro chão Nightmare chega junto ali e não tem conversa É um abraço vitória do time Diabão de Raio Que vira a partida agora 2x1 pra eles Vamos para o segundo round E aí, eu já tento avançar ali pegando pelas costas Primeiro greve já em cima do Do Mezuki ali já Nightmare aproveita pra machucar ali os dois Enquanto eles tentam bater Essa estratégia de bater no Mezuki E deixar o Nightmare solto Não tá dando muito certo Ele tá sempre marcando muito bem ali Protegendo o Mezuki Enquanto os dois vão pra cima dele Mais uma vez ali Nightmare vai marcando bem O dano em área também do Mezuki Não fica nada pra trás Situação pras duas domadorazinhas Não tá muito boa não, hein Tá complicado Tá difícil entrar ali no dano Em cima do Mezuki Nightmare com a mobilidade gigante que ele tem Consegue sempre ficar ali Posicionado pra dar aquele dano Minhaion vai tomando bastante dano ali em cima do HP Se afasta agora pra tentar recuperar um pouco Mas A situação do Shizu não tá muito melhor também Shizu vai nas costas Tenta pegar o Mezuki ali surpreendido Mas temos a eliminação do Minhaion Nightmare leva uma domadora pra casa O Shizu fica sozinho agora Contra os dois Situação complicada A domadora tá com o HP lá embaixo Ele tem o V ainda nas mãos Conseguiu o Grab em cima do Mezuki Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa Olha lá o senhor Nightmare chega junto Puxando o Grab Não vai bater no meu amigo não Tá maluco Vai pegar na saída do V Não conseguiu conectar o stun ali O Mezuki tava longe demais A domadora agora toma Uma rigidez ali de leve Já temos o Nightmare também pelo flanco ali Batendo dos dois lados Aquele efeito sanduíche A domadora vai tomando dos dois lados Conseguiu bater ali no Nightmare Mezuki não consegue atrapalhar Toma o Grab também Olha esse Shizu Pelo amor de Deus O menino tá insano Vai batendo nos dois Vai eliminar o Mezuki Não tem mais o V nas mãos Tem o V ainda O Mezuki não puxou Segurou até o finalzinho Shizu vai dando um trabalho gigante Ali pros dois Tentativa de greve do Mezuki não entra A domadora vai Abusando dos seus iFrames infinitamente Vai tentando fazer o milagre Shizu ali só com um fiapo de vida Os dois se afastam agora Se recuperam Chegamos na metade do HP Pros dois Minuto final O dano entra mais um pouquinho O Shizu sente mais um pouquinho de dano E recuperar a HP Vai ficar cada vez mais difícil Não rolou Vitória do time Time Diamão de Raio Não teve como Shizu ali Segurou bastante Mas Não rolou Esse time aí Mezuki Nightmare Também eu tenho certeza Que vai dar bastante trabalho Pela frente ainda Pra que é a postura Número dois Receba Número dois 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 Isso Receba Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Esse timezinho Diabão de Raio Vai dar trabalho Vai dar trabalho Muito bem Nós temos mais uma luta Hoje ainda Temos mais uma Hoje Essa já foi Aqui ó É o Glugas Contra Geox Ih Esse aqui Vai pegar fogo Também Essa aqui Vai pegar fogo Vai pegar fogo Não Pera É Cara Eu marquei ele de novo Errado Cara Eu tô marcando o Glugas Errado direto Mané Tomara Eu não sei por que Cara Que o nome dele Tá vindo Marcado Errado Porque ele tá sempre Sendo marcado Como Léo Já tá acostumado Beleza Eu não sei por que Mané O seu nome marca Esse Léo aí Cara Que doideira Sou eu não É o Discord Não sou eu que faço Não